Vim aqui na praia, está cheio de turista, já estão se preparando para os fogos, né? Essa região aqui é uma região assim que tem algumas pousadas, tem turistas aí. Já está bem animada aqui para a queima de fogos. Nossa praia aqui é muito bonita, tem certas plantas aqui que é da região, por exemplo, essas margaridinhas aqui, olha essa região, da região de areia, olha, está plantada na areia. Então tem certas plantas regionais aqui, que pertencem à área marítima, né? O pessoal aqui está fazendo festa. E na verdade aqui, olha, aqui nos dias normais aqui não tem gente assim não. Hoje está cheio. E eu quis vir ver o mar, né? Tem até um papagaio, pipa. Já são oito e meia da noite e ainda está claro por aqui. Nove horas e horário. Está cheio de barracas. Aqui vai estar tranquilo. Mas pra frente, lá sim vai ter muita gente. Quero assim, vamos lá. Vamos tá pronta também, essa é a região da frente e vamos, vamos, vamos. a gente vai passar na manhã a gente segue para a esquerda para a direção da porta uma pipa a bandeira jogando o bar está aqui o bar está aqui a história da noite quente a gente tem uma coisa a gente vai vir ainda tem gente tomando banho de mar tem uns uns aventureiros que estão tomando banho de mar batendo em cozeio brilho batendo em cozeio batendo em cozeio batendo em bota bem, eu vou vir aqui abençoar esse lado do bêvelo batendo em cozeio batendo em cozeio batendo em cozeio batendo em bota Lá está um cruzeio. Eu vou seguir a caminhada aqui, porque eu tenho que encontrar um monte de pessoal. Hoje é 4 de junho, aniversário de independência nos Estados Unidos da América. E o pessoal é patriota. Eles saem para celebrar aqui os povos. Aqui a casinha salva-vidas da nossa praia. O sol já se foi, passamos oito e pouco da noite. E eu vou seguir a minha caminhada. Vou seguir porque eu tenho que continuar para encontrar a minha turma que a gente vai comemorar. Aqui está o calçadão da praia de Hollywood, que é onde tem um Margarita View, que é a propriedade do cantor Jimmy Buffett, do nosso memorável cantor Jimmy Buffett. Vai ter chão de fogos por lá. Nossas palmeiras. E assim seguimos, vamos lá. Noite de verão em Hollywood, na praia de Hollywood. Estamos aqui a área, tem algumas pousadas para ir a margar. Estamos feriado, café de julho, tem muita gente por aqui. E vou seguir aqui cobrindo para vocês. Lá é a avenida onde a gente estava. Lá na frente, onde tem esses edifícios, é a avenida. Eu gosto muito dessa árvore, que ela é típica da praia. Lá é a avenida. A gente chama em inglês Ocean Drive, né? Oceano. Avenida do Oceano. Mais hotéis aqui. Mais hotéis aqui. Essa aqui também. A gente saiu da praia, mas é a área dos hotéis pequenos aqui, né? São as pousadas bem a margar. Tem que andar aqui mais ou menos uns meia hora, quase. Para chegar. Vou andar por aqui por meia hora, quase. Para chegar lá. Para encontrar um espaço onde vai ter muita gente. Aqui também circula um pouco de carro, né? Mas tem que estar atento. Tem um carro vindo. Essa aí é a praia de Hollywood, né? Os corredores que vão para a praia. Noite na praia de Hollywood. É que aqui hoje é dia de festa, né? Então está todo mundo na rua. Mas durante a semana. Hoje caiu uma quarta-feira. Durante a semana é tranquilo. Sempre tem turistas por aqui, mas não tanto. Mas quando tem certas festividades é muito cheio. E também agora é verão, né? Recém começou o verão. O verão. Então as escolas estão em férias, né? Então os turistas vêm muito para cá. É uma das praias mais famosas da região. Primeiro é Miami e depois aqui porque é uma área bem familiar. Estou filmando. Estou filmando e escutei o bicicleteiro. Tem que tomar cuidado, né? Bicicleteiro fazendo banal. Não dá para distrair, né? Tem que ser uma ruazinha também. Nesta ruazinha também. Tem que ser um barco. Tem que ser um barco. Tem que ser um barco. Porque tem que ir à praia, sabe? Pra mim, vir aqui e não ver a praia, não dá. Aqui já é uma parte assim, ó. Entrada da praia, sabe? É bonita, né? Aqui é um estacionamento. Essa aqui é a área de preservação da praia, tá? As plantas nativas da região. Uma área de preservação. A rua vai até lá. Até ali, né? Na parada. Com o sinal do par. Aí, depois... Aí depois... Aí depois... Já não é pra entrar carro, sabe? Pra frente ali. Porque... Daí já é uma área de pedestres. Que está assim, próximo à praia. Mas o pessoal já não é entrando. Ah, o nome dessa rua aqui é Surf Road. Rua do surf. Que vai pra praia. Aqui é bonito durante o dia. Aqui é bonito durante o dia. É sempre bonito, tá? E a noite também, né? A Flórida é famosa pelas palmeiras. Tem muitas palmeiras. E os fogos estão começando. Vou ver como é que eu vou conseguir encontrar a minha turma. Na verdade, não é pra circular carro por aqui. Mas tem um carro lá. Vamos ver. E tem um carro ali. Aqui tem um estacionamento por aqui. Tem um estacionamento público, assim. Mas tem que pagar. Agora aqui tem calçada pela calçada. Pela calçada. É interessante que sempre tem entrada, né? Olha só pra ir pro mar. O pessoal tá vindo lá. Uma pontinha, né? Olha o nosso lixo, como é que é. Grande, né? Essa aqui é a máquina do parquímetro. Tem os banquinhos, as árvores nativas. Banquinhos pro pessoal descansada, caminhada. Isso aí é Hollywood, ó. Tem os apartamentos, condomínios, né? Tem pessoas que residem nesses apartamentos. E estão pertinho da praia, né? Mas os apartamentos aqui não é como no Brasil, não. Os apartamentos são a maioria de um parque. Raro um apartamento ter dois partes. Isso aí é muito caro. Um apartamento muito de dois quartos aqui é coisa de luxo. Então, esses apartamentos aqui, normalmente são de um quarto. Quando é dois quartos, ele é bem mais caro, assim, o condomínio. E o valor do apartamento, né? Quem compra apartamento de dois quartos é bem caro. Mais uma entrada aí pro mar. Vamos ver se eu encontro minha turma. Já tô ficando... Minha bolsa, eu tô carregando... Minha bolsa tá pesada. Não sei o que eu tô carregando aqui. Tem pedra dentro da minha bolsa, parece. Tem pedra dentro da minha bolsa, parece. Daqui a pouco começa o fogo e eu tô aqui. Estou caminhando em direção à festa, né? Apesar que aqui vai já estar cheio. Outra entrada pra praia, né? Só que também tem um problema. Quando tem festa aqui, é difícil de encontrar lugar para pôr o carro. Então, a gente vem a pé da casa do meu parê, entendeu? Porque não tem lugar pra pôr o carro. Um dia de festa. Somente um dia de festa, senão. E aí tem uma área de bicicleta, que eles alugam também, né? As bicicletas aqui, para os ciclistas. Eles alugam. E aqui já é a área famosa do calçadão de Hollywood. Comecinho do calçadão. Mais uma entrada para o mar. Entrada para o mar. E daqui nós vamos. Vamos caminhar. Para encontrar minha caminha aqui, o que já foi. Aqui vai começar o... Olha só que outro. Um edifício, assim, de turismo, tá? Aqui já senti toda a área de turismo. Calçadão. Na prática. É só andando de bicicleta. Essa pista do ciclistas. 9 horas da noite. E aí tem um show. É só andando de bicicleta. E aí tem um show. E aí tem um show. Ó. E aí... Por aqui esperando, esperando a noite, começa o show que é para mim, para a cidade de Cicleta eleitônica, celebração bem programada, bicicleta por aí Olha só que o mundo. É americano. O pessoal está pedindo para tirar o copo. É um tipo infável assim, né? Você vai navegar! Você vai navegar! Vamos sair daqui, porque às vezes vem com água. Essas bobeiras. Está todo mundo aí na praia. Esperando a celebração. O carro da polícia. O carro da polícia. Vamos lá. O carro da polícia. Todos. Vou ter que dar um. Vamos lá. O carro da polícia. Vamos lá. Vamos lá.